A presidência solicita que o deputado Betinho Pinto Coelho e o deputado Gustavo Santana façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Não publicada no Diário Legislativo, ofício do Sr. Warley Vaz de Andrade enviado por meio do fale com as comissões, descrevendo a importância da agricultura familiar para a economia do Estado e sugerindo que os produtores participem também das etapas do comércio da sua produção, inclusive receber a maior parte dos lucros que a atividade produz. Publicadas no Diário Legislativo, ofício do Sr. Eduardo Sampaio Marques, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Legislativo em 5 de dezembro de 2019, em resposta ao requerimento número 3.490 de 2019. Ofícios do Sr. Germano, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicados no Diário Legislativo em 12 de dezembro de 2019, em resposta aos requerimentos números 3.511 e 3.512 de 2019. Ofício da Sra. Daniela Diniz Farias, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Exercício, publicado no Diário Legislativo em 24 de dezembro, em resposta ao requerimento 3.510 de 2019. Ofício do Sr. Luiz Carlos Rodrigues, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Irolando, publicado no Diário Legislativo de 16 de janeiro de 2020, agradecendo o apoio desta comissão durante o mandato do treino 2017 a 2019 da referida associação. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 517 de 2019, em segundo turno, do qual designou como relator o deputado Betinho Pinto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições, requerimento número 4.414 de 2019, em turno único. Requer seja encaminhado a Vale, pedido de providências para estabelecer, em conjunto com moradores e representantes das comunidades atingidas no município de Mário Campos, acordo para o ressarcimento das perdas geradas dos agricultores e pequenos produtores de peixe e gado, por exemplo, em decorrência do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, bem como para a implementação de um plano de recuperação da produção e da comercialização dos produtos. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passo à presidência o deputado Betinho Pinto Coelho para votação de requerimento de minha autoria. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Henrique. O deputado subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regime interno, que seja realizada a visita à zona rural e periurbana no município de Mário Campos para conhecer a situação dos produtores de hortifruti grangeiros atingidos por chuva de granizo no atual período chuvoso. Em votação e requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Assuma a presidência. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Antes de encerrar, esse requerimento foi fruto de uma solicitação do senhor Gil Semar, representante lá do setor produtivo, lá de Mário Campos, que, através de fotografias, relatou o estrago que as chuvas fizeram na produção de hortifruti grangeiros de Mário Campos, que formam o cinturão verde da nossa região metropolitana, causando prejuízos enormes aos produtores. E, nessa oportunidade, a comissão aprova essa visita técnica para que possamos, em loco, verificar. E, convidamos, estaremos juntos com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e técnicos da EMATER para que nos ajudem na busca de soluções para esses problemas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.